Fala galera, fala pessoal japanaria, nesse vídeo vou te mostrar uma forma fácil, simples, barata e confiável de fazer transferências de capital para a sua conta na corretora do Forex, neste caso aqui utilizando a XTB, beleza? Bora lá pra ver! E como depositar fundos, nós vamos clicar aqui embaixo, nessa opção aqui e vamos ver as opções que temos. Olhem que bacana o que essa corretora, a corretora XTB disponibiliza para os seus clientes. Algumas formas mais tradicionais, utilizando cartão de crédito Visa. Se você utilizar algum desses meios, talvez seja necessário que a sua conta, o seu cartão, permita transferências internacionais. Uma outra forma é através de transferência bancária. Acredito que por nós não estarmos situados no mesmo país da corretora, não podemos fazer. Então nos restam três opções. Duas delas são bem conhecidas por quem já utiliza transferência para corretoras de Forex, que é usando carteiras da Neteller e Skrill. O banco, onde você tem conta, provavelmente permite transferência internacional, porém, cobram taxas muito altas para fazer essa transferência. Além das taxas obrigatórias, como os IOF, cobram tarifas adicionais, fixas, de R$50 a R$100 por operação. Então é muito custoso. Por isso, muitas pessoas usam Neteller e Skrill. Eu, particularmente, nunca usei, mas eu sei que muitas pessoas utilizam. Mas o principal motivo que me deu confiança para abrir conta XTB, para brasileiros, é que eles fizeram uma parceria com a Remessa Online. Como vocês podem ver aqui, a Remessa Online, para quem não conhece, é uma empresa do Brasil, muito utilizada por várias pessoas para fazer transferências para outros países, em contas em outros países. Com várias vantagens para a gente economizar tempo e dinheiro, como diz aqui no site deles, com custos mais baixos e tempo para efetivar transferência mais baixo também. Então é bem fácil para fazer a transferência e é bem tranquilo. O fato de ter a parceria com a Remessa Online me deu mais confiança para abrir conta na XTB e para transferir dinheiro. Afinal, a gente tem que ter controlado todas as nossas movimentações e ficar em dia para apurar os nossos impostos e o nosso controle financeiro. Se você já tem conta na Remessa Online, então eu vou mostrar no vídeo posterior de como fazer essa transferência. Nesse vídeo eu vou mostrar como fazer o cadastro no Remessa Online. Vamos clicar aqui em cadastrar e vai preencher todos os dados cadastrais. Clico em cadastrar e vamos preencher mais alguns dados pessoais para dar continuidade no cadastro. O nome completo e o CPF já foram informados. Agora é RG. Agora é RG, data de nascimento e o telefone de contato. Informar o CEP. Uma vez preenchidos os dados da tua rua, cidade, bairro, concluir cadastro. Seu cadastro foi concluído. Estamos atualizando a plataforma. Bacana! Olha só, já estamos então aqui com o cadastro pronto no Remessa Online. Em poucos minutos fizemos já a nossa continha no Remessa Online. Então temos menu de remessas, nosso histórico, extrato, perfil. O que temos aqui, limite anual disponível. Posso transferir R$ 75.000. E um limite diário de R$ 37.500. Então pessoal, esse aqui foi um vídeo curto. Só para compartilhar que é possível a gente utilizar a empresa brasileira Remessa Online para fazer transferência. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um link para você fazer a sua conta no Remessa Online e ganhar desconto nas suas primeiras transferências. E num próximo vídeo eu vou mostrar passo a passo como a gente utiliza e faz a transferência entre contas. Beleza pessoal? Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.